Quem vai sair, vai sair, vai sair Ou eu? Hummm De osso parou A gente não quer sair Faça o jeito Olha a gente olha aí Vai, fala uma foto Xiiiis Xiiiis Barulho de armas, uma doce Nossa, Jesus Só põe e saiu Olha, tira a mão da banda Tira a mão Batata quente Por que você não foi lá? Obrigada Então, ó Pera, isso aí Então, ó Bovacinho Ah mãe, já tiraram a bateria Tira 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 a bateria Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Chama a mãe É sua mãe Tardido 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 Como?